Bom dia, pessoas cheirosas. Hoje começa o terceiro dia aqui no vlogzinho de viagem. Acordei quase agora e vim aqui no shopping em frente ao meu hotel, esperando o McDonald's abrir para tomar um cafezinho. E estou passeando um pouquinho, tem uma árvore bonita aqui, porque ainda é fim de Natal. Vamos ver o que dia nos reserva. Pessoas cheirosas, olha, nunca vi um viado tão grande como esse. É o que nós chamamos em São Paulo de viadão. Então, pessoas cheirosas, estamos tomando um café agora. O café da manhã vai ser, como vocês estão vendo aí, um Big Mac, batatas fritas e Coca-Cola. E aqui eu paguei exatamente 9,60 euros, o que dá aproximadamente 50 reais. O que dá aproximadamente 50 reais. Parece um pouco caro por um Big Mac, batata frita e um copo médio de Coca-Cola. Mas é o preço da vida. Aliás, dá para ver o hotel onde eu estou hospedado aqui atrás. Mas você vem toda a parte da Páris para comprar McDonald's. Sim, meu amigo falou... Você vai dizer isso de novo. Ele vem toda a parte da Páris para comprar McDonald's. Viu o que ele falou, vinha de todos os caminhos até aqui, tão longe, para pedir um McDonald's. Mas é o que a gente gosta, é o que a gente quer, é o que nos faz felizes. Gosto muito disso tudo. Vamos lá. Então, depois de um pequeno incidente com o meu guarda-chuva, esse maravilhoso guarda-chuva de 5 reais que eu comprei no Brasil, quebrou com uma pequena brisa. Estamos indo para a estação de trem para ver até onde a gente vai. Só Jesus sabe. Pessoas cheirosas, realmente agora eu me sinto em Paris. Olha Notre Dame, que ainda está em reformas depois do incêndio. Depois eu vou pegar aquele bonibuzinho. E esse aqui, pessoas, é o Rio Sena, que a gente tanto ouve falar. As famosas casas. Pelo que o tempo está meio nubladinho, mas hiper emocionante está aqui. Pessoas cheirosas com ponta de ar, de emoção. Então, nunca pensei que deveria Notre Dame, pessoas cheirosas. Olha só que tudo. Baseltoff. E meu amigo com o seu guarda-chuva quebrado. Capoe. Olha, eu quero pegar aquele barco também, que vai não sei para onde. Pessoas cheirosas, acho que vocês já viram esse famoso barco que passa pelo Rio Sena. É um barco de turistas. Olha só como está vazio, pessoas cheirosas. Quase ninguém. Ótimo, porque assim eu vou ter o barco todo para mim. Ótimo, 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 isso é muito bom. Porque assim a gente pode entrar e sair onde quiser. Ah, é uma boa. Vou pegar isso daí. Espero que seja baratinho. Pessoas cheirosas, vocês sabem que eu adoro um beco, né? Então eu vejo essas ruasinhas assim, eu acho hiper charmoso. Apesar de estar chovendo, olha uma bandeira conhecida. Apesar de estar chovendo, eu adoro um bequinho. Ótimo, que é muito legal, muito legal mesmo. Não vou comprar nada, porque obviamente tudo é feito para turista, então eles vão cobrar o olho da cara. Mas, aqui não é o lugar para fazer compras. Apesar de eu comprar um outro guarda-chuva, porque o meu deu Petit, assim como deu o do Howard. E tem vários desses bequinhos. Olha só que interessante. Muito interessante. Vários bequinhos. E os famosos doguinhos fazendo sujeira para a gente pisar. Aqui está o Howard. Aí obviamente ele é no comida. Eu falei, é tudo bem. Cheio de galerias e isso aqui tem um cheiro meio ruim de comida, que eu não sei o que é, né? Mas estamos na França, então a gente aceita tudo. E tem várias dessas ruasinhas que eu acho que o carro não passa. E isso, Raul, passa na frente da câmera. Muito interessante. Só não gosto quando eles ficam chamando para você entrar nos restaurantes. Parece casa de moçadão aqui, fica te convidando para nem entrar. Mas é muito legalzinha essas ruasinhas aqui. Ville La France. Se não estivesse chovendo, nada seria mais interessante do que sentar nessas mesinhas. Mas um café parriciense seria muito legal. Pena da chuva, né? Porque aqui tudo gira em torno de comida. Mas o povo vive para comer. Pena que não deu para filmar antes que tinha um cara com cachorro dentro do restaurante. Que aqui é aceito doguinhos dentro dos restaurantes. Ai, gente, eu amo esses vasos. Eu mando tudo, gente. Não acredito que eu estou em Paris. Nunca pensei que eu estaria aqui. Então, pessoas cheirosas, aquilo que todo turista faz. Pegamos um ônibus, aqueles são bons os ônibus de turismo. Queremos ficar na parte de cima, mas não vai dar. Porque é a parte da coberta, mas o restante está chovendo. Então, vamos fazer um pequeno tour e ver o que tem para mostrar. O legal desse tour é que você pode descer em qualquer ponta. Depois você pega o ônibus de volta e funciona 24 horas. Então, é bastante interessante uma forma de você ver a cidade. Pena que agora eu vi que eu peguei um lugar aqui que tem essa parte aqui. que está me atrapalhando um pouco, mas de boa. Dá para ver bem. Dá para ter uma ideia da cidade. Parece que agora a moda de todo lugar é ter essas rotas gigantes. Depois que Londres fez o London, ai, todo mundo está querendo copiar. Então, pessoal chorando, aqui vocês têm uma ideia melhor da lojinha da Louis Vuitton. Olha só que interessante. Forraram a loja toda como se fosse uma mala. Gente, que tudo. Vontade de entrar, mas não tem coragem. Para entrar tudo bem. Não compro nada mesmo, não tem dinheiro para isso. E lá no fundo, como vocês estão vendo, tem o Arco do Triunfo. Olha só, vamos andar até lá. Gente, eu estou me sentindo assim na Segunda Guerra Mundial. Liberta nos franceses. Estou chegando aqui bem perto do famoso Arco do Triunfo. Mas, como eu falei no outro vídeo, na outra parte do vídeo, nunca em minha vida imaginei que iria para Paris. E desta vez, aconteceu assim magicamente. Uma coisa que não foi nem planejada. A gente começou, eu com o meu amigo, vamos viajar, viajar, viajar. Quando a gente viu que estamos aqui na França. Cheio de turistas e mesmo que estamos aqui em frio. Mas, hiper interessante. Agora, para dar sorte, tem que passar embaixo dele. Vamos ver se eu chego lá. Aquele famoso, aquele famoso cruzamento que a gente sempre vê nas ruas. Praticamente impossível cruzar por aqui, porque eu não estou vendo nenhuma faixa de pedestre. Uau, o vento que vocês estão vendo, não é nada que eu possa fazer. E é impressionante, pessoal, cheirosa. Vocês não imaginam a energia que há neste lugar. Cheio de turistas, todo mundo turistando. E aquele ponto ali tem até fila para tirar foto bem embaixo dele. Coisa que eu não vou fazer, eu não recuso. Sou turista, mas nem tanto. Agora, o que eu quero é ir do outro lado. Agora, como que eu faço isso, vou me separar. Esse corredor que aqui eu estou passando é debaixo da avenida que eu estava agora há pouco, que leva até o Arco do Triunfo. Olha só, não é muito iluminado. Não sei como vai estar saindo essa imagem. Aqui ficou mais iluminado. E é bastante interessante, porque a gente está passando por baixo da avenida, como sempre, Voskers. E parece que está entrando numa nave espacial. Mas vamos ver, eu estou achando muito excitante. Então, pessoas cheirosas atravessando a rua, a gente chega aqui embaixo dele. Não muito embaixo, porque eu não paguei o valor de aguentar uma fila enorme para poder entrar debaixo do arco. Eu acho que não vale tanto a pena assim. Agora, é legal que vocês podem ver a arquitetura bem detalhada. Se eu achar para vocês, eu só coloco aqui no vídeo o ano em que essa obra foi construída. Mas, gostaria que desse para focar bem nos detalhes, pessoal. Muito, muito rico em detalhes. Pessoas cheirosas, como eu já falei na outra parte desse vídeo, o custo é impressionante. Gostaria que vocês pudessem ver todos os detalhes. Não sei se é mármore. Eu vou ver se na hora de editar esse vídeo, eu coloco alguma coisa aqui para vocês. Porque é literalmente impressionante. Olha bem os detalhes, pessoas cheirosas. Olha os detalhes disso. Ô, sapatinho. Olha só. Olha, o livro é próximo. Nada de coisa que ela é. Esse livro é por baixo. E aqui nós temos a YouTube. Olha só. Acabando lá. Séculos de história e eu falando o que isso tem aqui. Quando eu estou colocado lá daqui, esse monumento vai construí-lo. Muito legal. Muito legal. E aqui, deixa eu dar uma volta. São tradições antidas, tradições brasileiras. Ah, ali está a Paris Moderna. Deixa eu dar um zoom rápido aqui. Olha lá, lá está a Paris Moderna. Olha lá, a Paris Moderna. E mais turistas. E mais turistas. Meu amigo gripado, também veio só com um moletãozinho. Howard, onde você está? New York, eu posso. É, é isso aí. Impressionante, pessoas cheirosas. Impressionante. Então, pessoas cheirosas, agora eu estou aqui no lado da frente. Acredito que essa chama entrada seja para os soldados da Primeira Guerra Mundial 14 e 18. Interessante. Ah, e flores de verdade. É uma grande diferença. Olha lá. Ok. A Champs-Élysées é tão bonita, tão bonita. A Paris é bonita, que foi uma das poucas cidades que Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, não quis destruir. Reparem só, os prédios antigos, da parte de baixo eles fazem as lojas. Olha lá, Mont Blanc, canetas. Já passei por várias etiquetas, olha lá, Svairovsk. Comprei em todas. Na minha mente, na minha mente comprei tudo. E veja só, são prédios antigos e que embaixo eles transformam em tremendas lojas. Aliás, tem um shopping famoso ali que eu quero entrar. Vamos entrar só, né? Vamos lá. Se vocês olharem bem, os caras ainda estão colocando os adesivos com a marca da Louis Vuitton nas paredes. Ou seja, é algo que está sendo montado no momento. Trabalho, trabalho, trabalho. Estamos deixando aqui o Champs-Élysées, agora até que voltamos para o ônibus e vamos para a Tour de Eiffel. Foi bastante interessante apesar da chuva, apesar do vento e vamos passar novamente em frente a ele. Como eu falei, foi uma experiência bem interessante e uma energia bastante forte. Como bem, nada, né? Porque tem o ônibus muito caro com as experiências. O ônibus, obviamente, ele vai fazer a volta. Vocês não conseguem ver, mas é aquele círculo enorme. Aí, pelo visto, você se joga, você não paga porque não tem parol. Você vai dando a volta feito louco e tudo bem. E vai rezando pela vida. Muito, muito, muito louco. Gente, muito impressionante. É, tá fazendo aquela fotinha do Fidinho que tá pegando a pontinha da tua exastão. É muito interessante ver o movimento que você cresceu a vida inteira estudando sobre quando você vê é realmente tocante. É realmente muito interessante. Quando ele me prende em seus braços, ele me fala tudo bem, eu vejo a vida em roda. Se eu parar de olhar, acho ela bem mais impressionante. A energia aqui, a Alemanha, é tão maior do que a gente tá falando em verdade. Olha, eu sou louca que ela sabe disso. Não, eu sei que ela é um português que ela faz o mesmo. Mas é incrível. Eu já fico olhando esses apartamentos aqui ao redor. Imagina quanto dinheiro você tem que ter pra morar em um desses apartamentos. Você deve ser um trilhadário. É muito legal, é muito legal mesmo. Não consigo parar de olhar pra ela. Ela realmente existe em sua semana. Eu tô segurando que eu não chorava porque era o sono da minha mãe, porque ela não conseguiu o que era pesado. Mas tudo bem. Então, ela vai te perguntar. Então, pessoal cheirosa, estamos voltando agora pra Notre Dame, onde vamos procurar uma cozinha para almoçar, depois de volta pro hotel. Foi uma experiência bastante marcante. Desculpa ter ficado emocionado depois, porque, como eu disse, eram um esportes, talvez o único, fora do Brasil, que minha mãe tinha vontade de conhecer. Então, fiquei bastante emocionado. Não deu a hora, não vou esconder. Aí, eu estou. E, como eu falei, estamos voltando pra Notre Dame, procurar alguma coisa para almoçar. É isso. Vamos ver o que o dia nos reserva depois. Realmente inacreditável o tamanho das obras. E, como eu falei, só queria lembrar que eu dei isso. Um dos filmes, quando veio aqui ao vivo, é totalmente diferente. Espero que o Zulo tá sendo muito forte. Tá sendo, sim. E muito espaço aberto. Muito espaço aberto. Quer saber o que é isso aqui? Tem um fone aqui pra dar explicações, mas eu já estou a fim de ligar. Acheirados, olha o tamanho dessa passagem. Olha lá que passa um ônibus ali. Eu pensei que nós fóssemos... Não, nós vamos entrar nela também. Olha como é estreita. E o motorista consegue entrar. Ou seja, não dá pra passar correndo. Muito interessante. E olha que interessante depois de você ver essa construção enorme. Eu não sei o que é, mas eu sei que é bonita. O motorista aqui é muito, muito, muito interessante. Vai fazer mais um stop daqui e outro ponto. E olha o tamanho dessa construção, pessoas cheirosas. Mas acho que eu só vou fazer amanhã porque eu já estou cansado. Como eu falei pra vocês, é cheio dessas ruazinhas. Voltamos ao nosso ponto inicial. E é cheio dessas ruazinhas aqui, bem peculiares. Acabei de ver uma lojinha lá que tinha uns anéis tão legais, porque eu não sei se falei pra vocês que eu perdi o meu anel na hora que eu embarquei, na hora do check-in. Então, é muito curioso ver. São casinhas bem peculiares e são ruazinhas bem exóticas que você pode andar e ver. O lado, o outro lado, acho que era mais popular. Essa daqui parece um pouquinho mais carinho. Mas mesmo assim, nós estamos procurando um restaurante para almoçar, jantar, já que são agora, não sei que horas são, sei que no final da tarde. E nós vamos continuar andando. O tempo deu uma melhorada, apesar de estar com uma pequena garoa. Mas nós estamos procurando um lugar para jantar ou almoçar. E como eu falei, feio dessas pequenas lojas. Acho muito interessante. Olha só, Paulo. Sabe, totalmente histórico. Mas eu quero até lá de lá. Então, pessoas chorosas, lembra que eu falei pra vocês que Notre Dame ainda está em reforma depois do incêndio? Olha só, todo o trabalho de restauração que está sendo feito. E pelo visto, ele vai demorar bastante, porque ela sofreu muito quando queimou. Ficou como vocês estão vendo aqui, só a estrutura da frente. E o restante foi tudo queimado. E agora eles estão fazendo a restauração. Pelo jeito, vai demorar ainda um bom tempo. Quando eles falaram que vai ser terminado em 25 ou 26. 2025 ou 2026. Mas do jeito que está, eu acho que vai demorar bem mais do que isso. É uma pena. Então, pessoas cheirosas, eu ainda estou aqui no restaurante. Então, é engraçado que os donos é um casal de meia idade, mais belinhos do que outra coisa. E eles ficam discutindo o tempo inteiro. É tão francês isso, de verdade. Se bem que a comida estava deliciosa, como eu falei pra vocês, tudo muito bom mesmo. Então, e eles lá discutindo. Quem está rindo é outra mesa, mas eles discutindo lá no fundo. Que eu não estou conseguindo filmar pra vocês. Não é isso? Dá vontade. Muito divertido. Interessante. A dona do restaurante é bem assim, ativa. E o melhor de tudo é que a gente tem uma vista, como sempre. A gente gosta de ficar na janela. O que é bastante importante pra nós. Interessante. O vídeo de hoje a gente vai terminar no mesmo lugar que eu comecei de manhã. Aqui está Notre-Dame sendo arrumada à noite, iluminada. Ainda assim, mesmo em reforma, continua bonita. Então, o vídeo termina por aqui. Amanhã é um novo dia. Não sei o que faremos. Deixa eu mostrar um pouquinho do rio pra vocês, iluminado. Sem barcos, claro. Uma vista noturna de Poch-Ri. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. E até amanhã, pessoal. Au revoir.